E aí, como vocês podem ver, ó, a malheta tá, ó, 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 afundei, ó, ó, tô afundando, ela vai flutuar, beleza? Olha o que tem dentro aqui, galera, se vocês conseguem ver, vou mostrar a vocês, ó, vou abrir aqui, ó, vou mostrar a vocês aí, ó, todas as minhas ferramentas, galera, de pescaria, valeu, galera? Ó, novamente, ó, aí, ó, viu aí? Top, valeu, valeu?